Bom pessoal, vamos lá, eu realmente não sei o que está acontecendo com o mundo de hoje, essa internet está doente, essa é a verdade. Estava aqui falando com a minha assessoria, eles pediram para que eu não me pronunciasse, só emitir uma nota e tal, mas eu não vou ficar bem se eu não for leal com a pessoa que mais me ajudou nessa vida, acho que eu posso até falar assim, uma pessoa que só edifica a minha vida, edifica a minha casa, que me aproxima de Deus, eu estou falando do André Vito, uma pessoa no qual eu tenho como irmão, uma pessoa de total confiança minha, da minha esposa, da minha família, do nosso círculo de amizade, e realmente é uma grande injustiça o que estão fazendo com eles, estão querendo fazer, porque isso não vai acontecer, porque Deus é maior do que tudo. Realmente esses juízes aí da internet condenam as pessoas sem ouvirem a sua versão, como eu falei, o André é de dentro da nossa casa, ele está acima do peso, ele tem complexo em mostrar isso, por isso é observar, ele sempre tira foto puxando a camisa, quando está vendo que está filmando, ele sempre filmando, ele fica se escondendo por trás das pessoas, porque ele não quer mostrar a sua barriga. Então gente, vamos repensar, são vidas, profissões que estão do outro lado, a gente precisa espalhar mais amor, mais paz, eu fico sempre quando acontece esse tipo de coisa, eu fico, meu Deus, se essas coisas boas repercutirem, como essas ruins, vai não. É porque realmente não dá like, então não é importante. Então a gente só vê ódio e julgamentos nessa internet. Então gente, vamos ter mais empatia pelo próximo, vamos parar de querer cancelar as pessoas. Eu sei que todo mundo quer o famoso biscoito, tem que publicar, mas realmente esse tipo de coisa já passou dos limites. Eu desejo que Deus entre o mais rápido possível na vida dessas pessoas, são juízes da internet, que fazem seus julgamentos, e que a gente possa espalhar mais amor, mais empatia, tá? Então eu tô aqui, porque o André é uma pessoa que eu amo demais, é uma pessoa que é totalmente de nossa confiança. Eu tava aqui olhando o Instagram dele, me observando, deixei aqui aberto pra mostrar pra vocês, inclusive gente, eu acho que vocês devem sim. Vai lá, aqui ó, André. Demônio, rapaz, nessa internet, muito mimimi, é o demônio do mimimi, é o diabo do mimimi. Ah, pô, vou ficar encapetado do demônio. O negócio é postar menos e viver mais. Enquanto tá rolando as Olimpíadas, um vídeo chamou muita atenção, um stories, na verdade, na casa do Wesley Safadão. A cena que você viu ali logo no começo, e também viu a justificativa do Wesley Safadão e do Tirulipa, é de um determinado momento em que estão gravando uma festinha, queria lembrar que a gente tá em pandemia, tá bom? Só pra fazer questão desse feeling que a gente precisa ter, pandemia, aglomeração e tudo mais, enfim, uma festinha, algumas pessoas, e no relance tem um homem que aparece tentando abraçar uma criança, e essa criança sai, tenta sair desse abraço, esse cara ajeita a camiseta ali, e algumas pessoas alertaram pra essa cena um pouco estranha. A gente vai conversar sobre isso, a justificativa do Wesley Safadão, vou dar a minha opinião sobre esse caso, eu quero saber a tua opinião também, coloca aqui nos comentários, mas eu já vou começar dizendo o seguinte, eu não sou justiceiro, tá? Eu não estou aqui pra exaltar a minha voz, começar a gritar e começar a fazer condenações. Sabe por que eu tô botando esse avisinho aqui no começo do vídeo? Porque se não depois, quem recebe processo sou eu. Quem recebe processo normalmente é quem tá falando desse tipo de coisa, e quem começa a espalhar, porque eu não estou, eu posso não estar acusando ninguém, mas se eu passo essa informação pra frente, de umas acusações muito graves, eu posso me prejudicar juridicamente, e não é esse meu objetivo, porque eu não tenho condições físicas, financeiras, psicológicas, eu não sei qual outra que você... Espiritual também não tem condições de enfrentar um processo de qualquer pessoa que tenha do lado o Wesley Safadão. Ok? Vocês conseguem entender isso pra que a gente possa continuar conversando? Eu espero que sim. Vamos lá. Esse vídeo causou uma estranheza, obviamente, porque o mínimo que a gente pode dizer desse vídeo é que a criança tá desconfortável naquele movimento. O movimento que um cara chega passando ali um abraço por trás e a mão dele meio que escorrega, né? Ela esfrega no peito, não no seio, no peito da criança, quase no seio. Aí eu não sei se pegou no seio ou não ali, porque eu não estava ali na situação, mas pelo vídeo, um vídeo que não tem uma... Sabe? Eu não consigo ver em 3D, não tem uma profundidade, então eu realmente não consigo ver se pegou no seio da criança, mas me parece um abraço que a mão passaria no peito, com toda certeza, e poderia sim escorregar ali no... Que é uma criança, sabe? Uma criança. Eu não sei nem como é que a gente pode descrever toda aquela situação ali, mas o fato é que a criança se sentiu extremamente incomodada, ela saiu daquilo ali, daquele abraço, a ponto de eu ficar me perguntando, será que é a primeira vez que isso aconteceu nessa festa? Ou será que é a primeira vez que isso aconteceu com essa criança? Será que é a primeira vez que esse abraço, que essa criança se sentiu desconfortável e saiu, ou esse braço que ia segurar ela e ela saiu? Será que é a primeira vez que isso acontece com... Será que é a primeira vez que acontece com essa mesma pessoa? Essa pessoa que já encontraram, já começaram a mostrar que é um pastor, isso, aquilo... Enfim, a única coisa que eu posso dizer sobre esse caso específico é que a criança não me parece muito confortável com essa brincadeira, ou esse abraço, ou esse carinho, ou esse gesto, ou esse braço segurando, esse braço tentando enrolar essa criança. Ela não me parece muito confortável, eu acho que a gente tem que respeitar a vontade da criança. O mínimo que deveria se acontecer é vir a público e dizer, a criança não se sentiu confortável com aquilo ali, seja por qual motivo for. Seja porque a criança queria dançar sozinha, seja porque a criança queria ir brincar, seja porque a criança se sentiu desconfortável, porque ela não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, ou ela estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, seja porque não é a primeira vez que acontece, ou porque é a primeira... Eu não sei. A criança me pareceu um pouco desconfortável com aquela situação, e eu acho que a gente tem que respeitar esse desconforto da criança, que é dizer, pelo menos, ela se sentiu desconfortável com isso, e a gente tem que respeitar, porque não é muito legal a gente ficar forçando a criança a estar numa situação que ela não está se sentindo bem, principalmente quando envolve a mão, ou os braços de um homem em volta dessa criança, que é um pastor, é só uma pessoa, como Wesley Safadão disse, de confiança, de dentro de casa, que jamais colocaria alguém pra dentro de casa que ele não confia, que são pouquíssimas as pessoas que vão pra dentro da casa dele, e as pouquíssimas pessoas que vão, aparentemente, o Wesley Safadão confia de olhos cegos. Aqui a gente tem muita coisa pra falar. Eu não sei se o Wesley Safadão sabe, eu não posso acusar, como eu disse, e não vou acusar ninguém. Agora, eu posso dizer com toda certeza, que boa parte dos abusos em crianças, eles não vêm de um estranho. O abuso pra uma criança, ela não vem da pessoa que tá... Vem também. Mas não é só do estranho que tá passando na rua, não é só daquele momento que você deixou a criança sozinha, não, não é. Às vezes, muitas às vezes, numa grande parte dessa, eu não quero dizer a maioria, porque a gente não consegue ter nem o estudo exato disso, porque as famílias escondem, porque o abuso, boa parte, vem de gente de confiança, de dentro de casa, do berço, debaixo da asa desses pais ou parentes superprotetores. Às vezes é do vô, do tio, do primo, do pai, às vezes, é do pastor que a gente confia muito, às vezes é do vizinho muito amigo, às vezes é do pai do amiguinho que sempre é muito confi... Sabe? É uma família muito boa, a gente confia, vai dormir todo final de semana lá. A gente não sabe da onde vem, mas normalmente é desse núcleo que a gente acha que é muito seguro. E aí, de repente, a gente se surpreende com uma pessoa que a gente nunca imaginou que pudesse fazer isso, mas fez, fazia, e já vinha fazendo com muita frequência, e as famílias têm um certo... como é que eu posso dizer? As famílias, elas costumam fazer questão de esconder quando esse tipo de coisa acontece. E eu tô falando, não é por conhecimento empírico, não é por experiência própria, não é porque eu já vi isso acontecer, seja na minha família, seja na família dos outros, sejam em várias outras pessoas que eu ouvi o mesmo relato. Você sabe do que eu tô falando, você provavelmente se não passou ou viu o caso de alguém que passou por uma situação em que a família só nunca mais fala sobre a tentativa de abuso ou abuso quando é de um parente ou de um amigo ou de alguém do núcleo de confiança com uma criança. Normalmente isso acontece. Então, Wesley Safadão, toda essa tua justificativa, todo esse teu vídeo de justificativa dizendo que confia nessa pessoa, não vale de nada. A tua confiança não vale de nada. A minha confiança para alguém enquanto eu estou cuidando de uma criança não vale de nada. A confiança não vale de nada. Porque pode acontecer de qualquer pessoa. Não estou dizendo, vou repetir, que foi exatamente isso que aconteceu neste caso. Não. Agora, toda justificativa, todo vídeo do Wesley Safadão, na verdade, é mais desinformação do que qualquer outra coisa. Todo vídeo do Wesley Safadão é mais uma, sabe, é como se fosse um quadro, é como se fosse uma grande ilusão, uma coisa que se cria na nossa cabeça de que não, o meu mundo, ele é muito perfeito, confiável, todas essas pessoas que estão aqui, eu confio, jamais fariam nenhum mal para o meu filho, para a minha filha, para o meu sobrinho, para a minha sobrinha, para o meu afilhado, minha afilhada, sei lá. Coloque a criança que você quiser nessa história. A confiança não vale de nada. porque normalmente vem de alguém que você confia. Normalmente acontece com o vô da criança. Você consegue pensar em alguém que os pais possam confiar mais para deixar os filhos do que com os próprios pais, no caso, avós da criança? Pois é. E você sabia que tem avós que abusam dos netos? Você sabia que tem pais que abusam dos filhos? E aí agora a gente vai aceitar o argumento de que eu confio de olhos fechados, eu boto a minha mão no fogo por essa pessoa, eu isso ou eu aquilo, isso não vale de nada. Eu acho que o vídeo que eu precisava fazer era mais para falar sobre isso. Não, acreditem nessa teoria de que eu confio, então eu posso deixar o meu filho fazendo isso com essas pessoas. Não confie. Não confie. Seja extremamente paranoico, extremamente paranoica. Acontece nas melhores famílias. Acontece nos núcleos de mais confiança. Acontece dentro da igreja. Acontece vindo do pastor também, às vezes. Não sei se é esse caso. O que eu posso dizer de novo, essa criança se sentiu extremamente desconfortável com esse movimento que esse pastor fez de tentativa de enrolar essa criança com os braços dele, seja para abraçar, seja para dançar, ou seja para outra coisa, se é que foi isso. Não sei.